O canal Educa Chico fazer com que mais de 21 mil escolas participem ou façam adesão a esse processo de conferência. O processo de conferência está dividido em algumas etapas. Nós começamos com as etapas nas escolas, são as conferências feitas nas escolas, onde cada escola vai eleger um determinado projeto de educação ambiental e fazer a eleição também do seu delegado, que vai participar das etapas municipais, estaduais e também da etapa nacional. Por conseguinte, a próxima etapa, depois da conferência nas escolas, é a conferência nos municípios, a conferência nas regiões regionais. Depois vem a etapa estadual, que é obrigatória. Todos os estados devem fazer a conferência nas suas unidades. Foram repassados mais de 6 milhões e meio de reais pelo Ministério da Educação, para que os estados, as unidades federadas, façam a sua conferência estadual e distrital, no caso. E a última etapa está prevista, a etapa nacional, para ser realizada de 25 a 29 de novembro de 2013. Atualmente, nós já temos o site da conferência, conferenciainfanto.mec.gov.br. Lá, todos que acessarem podem baixar, fazer download dos materiais que vão subsidiar as etapas da conferência. São quatro materiais do Ministério da Educação que vão subsidiar esse processo, mais dois materiais que são materiais específicos do Ministério do Meio Ambiente, um sobre o consumo sustentável e outro que é uma revistinha UGBI, que trata as questões de educação ambiental. Nós temos também o regulamento da conferência, onde vem trazendo todas as orientações de como devem ser organizadas as conferências nas escolas, as conferências municipais e estaduais e a conferência nacional. A conferência serve tanto para divulgar e para estimular as escolas, os estados e municípios a desenvolver um projeto de educação ambiental, como serve também para mobilizar os coletivos de juventude, as convidas que são as comissões de educação, as comissões de meio ambiente e qualidade de vida na escola. Ou seja, é um amplo processo de mobilização, conscientização e formação que nós temos durante todo o processo da conferência. E no site também da conferência nós temos uma parte, um formulário de cadastro. Ou seja, quando a escola realiza a sua conferência, ela vai entrar no nosso site, clica lá em Cadastro e vai colocar todas as informações da sua conferência. Quantos alunos participaram? Quantos professores? Quantos gestores? Qual foi o projeto aprovado? E isso vai fazer um banco de dados com todos os projetos que foram aprovados nas escolas. Que depois, posteriormente, o MEC também vai fazer uma publicação desses resultados da etapa das conferências nas escolas e as etapas posteriores. O canal Educa Chico